Olá, eu sou a Tita, bem-vindos aqui ao canal o Parecer das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos a opinião propriamente de Tita, já sabem, o vídeo habitual, por favor, as pessoas que a verem o canal, ponham like, partilharem, comentarem, tudo isso é muito, muito importante para o meu canal continuar a crescer, chegar a mais pessoas. E relembro que, como sempre, deixo cá em baixo os links do afiliado UQ e Bertrand, para vocês não têm qualquer tipo de custo e é uma forma de apoiar então aqui um bocadinho o trabalho que eu desenvolvo ao longo destes anos de Booktube. Eu para já vou falar apenas de um livro, mas provavelmente irei juntar aqui uma segunda parte com outro livro, eu neste momento estou a ler ali O Tron de Sessent de Steven Saylor. Será, é o último em termos de história, mas ainda me falta ler o livro de contos, o ainda estou um bocado no início e acho que não vou conseguir acabar este fim de semana, mas pelo menos fica aqui gravada a opinião então do livro que eu li esta semana, porque tal como comentei, num dos últimos vídeos eu ando a ler menos, por causa também da questão dos transportes e assim. Primeiro livro que vos tenho para vos falar é então A Ciência do Amor, de Ali à Saúde, acho que é assim, mas numa altura da hipótese do amor. Eu estava a precisar de uma história que fosse mais leve, mais divertida, aqueles romances fofinhos, também que é assim um bocadinho clichês porque sabemos que são previsíveis, mas também com uma ou outra cena mais cómica e acabei por pegar neste livro. Nós vamos conhecer aqui a Bee, sim, Bee de Abelha, ela é uma neurocientista e que foi convidada a participar então aqui como co-líder de um projeto da NASA para desenvolver uns capacetes especiais que estimulassem que o cérebro funcionasse aqui em razão ao cérebro. Só que ela vai ter que liderar então este projeto juntamente com outra pessoa, outra pessoa que ela conheceu na faculdade, que é nada mais, nada menos que o Leffi Hart, que é ali assim uma espécie de arqui inimigo, porque ela sempre sentiu ali assim que ele não gostava dela por algum motivo, que ela lhe desconhece e portanto ela fica entusiasmada porque em termos de projeto da NASA é então aqui um grande salto para a carreira dela, mas não fica também propriamente entusiasmada por ter que ir trabalhar com o Leffi. Ela leva a sua assistente que é a Rossi, a assistente também é uma personagem que eu gostei muito, é aqui uma personagem muito diferente, é aqui um bocadinho fora dos padrões. Eu gostei que estava de ter visto um bocadinho mais, mas eu percebo, é uma personagem secundária e não se foca então na protagonista, na protagonista é a Bee então com o Leffi. E sim, é uma história previsível em termos de sabermos qual é o par romântico, conseguimos perceber logo de início também como é que a dinâmica vai ali funcionar, mas apesar de ser previsível eu gostei muito, muito, muito da história. Eu estava a precisar mesmo de algo mais leve, algo mais divertido e portanto o livro nisso cumpriu o propósito. Gostei também, lá está, da forma como a autora também explora aqui a forma como as mulheres nas, como é que se chama de designar? Acho que é STEM, portanto Science, Technology, Maths acho eu e Engineer, portanto Ciência, Tecnologia, Matemática e Engenharia em que são áreas em que ainda são muito dominadas por homens. E quando há uma mulher, normalmente as opiniões das mulheres não são muito bem vistas, é sempre posto um bocadinho aqui em causa a sua capacidade de trabalho, a sua competência de trabalho e portanto a autora aborda também muito essa questão. Apesar de lá está ser uma história com romance, ter aqui alguma parte também mais divertida, mas também aborda, lá está esta discriminação que existe e eu achei essa parte também muito, muito interessante. Eu gostei muito do Leffy, eu acho que qualquer mulher vai gostar do Leffy. O que eu tenho dúvidas é se haja alguém que efetivamente na vida real, como o Leffy, tenham seriamente grandes dúvidas, mas eu gostei muito, eu fiz uma grande leitura mesmo e eu acho que, eu já não me recordo muito do primeiro livro, mas eu senti que a dinâmica entre a Di e o Leffy neste livro foi muito bem conseguida, vou dar 5 estrelas porque sem dúvida foi um livro que me conquistou, que me deu aqui o propósito daquilo que eu queria, algo leve, algo divertido. A borda também lá está esta parte mais de discriminação que as mulheres ainda sofrem no mundo empresarial e nomeadamente nestas áreas específicas. Gostei muito, temos aqui alguns problemas mais técnicos, lá está relacionados com a NASA e com estes capacetes que estão a ser desenvolvidos e depois temos aqui também as nossas insulinas. É certo que não têm um grande destaque na história, parecem muito pouco, muito pontualmente, mas trouxe aqui um gostinho especial aqui à história. Tal como eu disse, eu gostei muito, eu acho que a dinâmica entre o par está muito bem conseguida e gostava de ter visto, era aqui um bocadinho mais da Rosa e tal assistente da Bi. Mas lá está, tal como eu disse, é uma personagem secundária e portanto compreendo que o destaque é dado então aos protagonistas. O segundo livro que vos tenho para vos falar foi então A Releitura do Mês, Stephen Saylor estamos a terminar e é então O Trono de César. Portanto, este é mesmo o último livro da série Guardian, mas pelo Maio saltei o livro de contos, o segundo livro de contos porque há dois e portanto para o mês que vem Maio ainda vou ler esse livro, mas este é então o último e é aquele em que todos nós esperamos e como disse aqui na capa, Roma 44 AC, os idos de Maio aproximam-se e com eles um dos crimes mais séculos da história. Portanto, eu penso que não será spoiler para ninguém, tendo em conta que isto, lá está, é baseado em fatos históricos e idos de Maio neste ano estamos a falar então da morte de Julio César e portanto este era um dos livros muito aguardados da série quando começámos a entrar e sou eu que foram já mais dois livros antes deste em que o Julio César tem aqui um papel, já ia falar em outros mas que acaba por ter aqui um papel mais relevante, mais principal por assim dizer e este então o livro onde tudo acontece. e temos então aqui já Julio César como ditador então de Roma, de Itália e que ele quer partir aqui para, para optar contra o Império Parta. Antes disso quero ali deixar algumas decisões no Senado concluídas e temos Guardiana a ser chamado por sua vez primeiro a caça de Ciso e depois a a ser chamado César. E onde acaba por surgir aqui então o tema de se, para o Gordiano e tentar aqui investigar se haverá ou não uma conspiração aqui para matar o Julio César. E é um livro que lá está, acaba por ser um livro à semelhança dos últimos, um livro mais focado então aqui mais na parte histórica, mais na parte aqui política. Para nós conhecerem então aqui diversos personagens. Temos aqui também um personagem com quem o Gordiano se relaciona aqui com, com muita regularidade que é um poeta, o Sina. e nós vamos também, que é senador também e portanto nós vamos ficar aqui a conhecer alguma, alguma coisa. Eu devo dizer que uma fiz mais, fiz uma grande releitura. Este foi o livro que eu tinha lido há menos tempo, acho que que foi em, foi na altura que o livro saiu já agora, uma pessoa confirma aqui, portanto foi em 2018, estava a ver se tinha aqui o ano de 2018, foi na altura que eu li. E é aquele livro em que nós percebemos que sem dúvida Stephen Saylor pôs um ponto final, pelo menos aqui no Gordiano, na história de Gordiano. Eu ainda não desisti de podermos ter aqui uma nova série, mas acompanhando então aqui, acompanhando então aqui a filha a Diana com o seu marido, o Davo, que neste livro é Davos e eu tenho a sensação que a tradução nos outros livros era Davo. Eu posso estar a fazer confusão, também não consegui confirmar os outros livros porque estão alguns lá em cima no sótico. Mas fiquei aqui com essa sensação. Lá está, eu fiz novamente, tal como disse, uma grande releitura. Eu vou dar, vou manter as cinco estrelas que tinha dado e é daqueles livros em que, tal como eu disse, no final nós percebemos que é o final da série, é o final aqui, é o final perfeito para a série e quem ler o livro vai perceber porque é que estou a dizer isso. É um livro que também vai render aqui para outros livros, outras questões e portanto eu fiz mais uma vez uma grande, grande releitura e vai-me gostar muito o despedido de Gordiano. Eu gosto, é uma personagem que eu gosto mesmo muito. Então então fica por aqui. Digam-me se leram algum destes dois livros. Se não, contem-me tudo cá em baixo. Um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.